Bem-vindos ao nosso Devocional. Hoje é 4 de outubro. A leitura bíblica é de Efésios capítulo 4, versículo 28. Citação do dia. Não furtarás. Ísodo capítulo 20, versículo 15. Nosso tema é... Não furtarás. Ladrões não faltam nos nossos dias. Mas parece que já no tempo de Moisés, eles existiam em todas as modalidades. As leis e os mandamentos que Deus deu ao seu povo prescreviam punições para uma grande variedade de casos de roubo e fraudes. Um amigo meu, dono de um sítio em Amparo, em São Paulo, relatou-me que certa vez, durante sua ausência, um vizinho mudou a cerca de sua propriedade de posição, diminuindo a área pertencente ao meu amigo, incorporando-a à sua própria terra. Acho incrível que até mesmo esse tipo de delito já existia na época de Moisés, conforme se vê em Deuteronômio capítulo 19, versículo 14. Hoje em dia, roubam-se desde galinhas a milhões de reais. Qualquer bem, seja de baixo ou alto valor, pode ser objeto de desejo de pessoas sem consciência, que existem em qualquer classe social ou grupo humano. O inspirador desse crime é o ladrão-mor, o diabo, que aproveita a ganância e a ambição das pessoas para afastá-las ainda mais de Deus. Mas por que o Senhor deu esse mandamento ao seu povo? Infelizmente, nem mesmo os filhos de Deus estão livres da vontade de dar lugar à tentação e ceder à ganância, desejando obter a todo custo o que os outros têm. E ainda que não cometemos crimes claros, o perigo encontra-se às vezes numa armadilha escondida, quando um quilo tem apenas 950 gramas ou um metro, somente 99 centímetros. Por isso, Paulo considerou necessário tratar de um tema aparentemente tão óbvio ao escrever para os Efésios, mostrando que do cristão se espera uma atitude muito diferente. Em vez de se apropriar do que não é seu, deve esforçar-se para poder repartir o fruto de seu trabalho com quem tem falta. Assim, vale a pena manter em mente a recomendação de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. Será que estamos sendo honestos em tudo e sempre? Para o cristão, a honestidade não é a melhor política. É a única. É a única.